Há aligatores nesse lago? Sim, há aligatores. De visitar várias casas, vários lugares, várias cidades. Eu decidi que eu realmente quero morar pertinho da praia. Ou seja, essa moção dos sonhos é bem pertinho da praia. Eu vou levar vocês pra conhecer um pouquinho. Mas agora chegou a hora tão esperada de ver a frente da casa e conhecer e fazer o tour comigo. Estão prontos? 3, 2, 1, deixa o seu gostei aí. Essa é a nova moção dos sonhos. 2. Você tava ansioso pra saber, né, qual seria a casa que eu ia escolher. Essa daqui eu não cheguei a fazer tour com vocês, mas quando eu vi ela, como ela é pertinho da praia, eu fiquei tipo, meu Deus, eu amo muito essa casa e eu tenho certeza que os unis vão amar. Então chegou a hora de fazer o tour comigo. Se você tava acompanhando tudo isso, deixe o seu gostei em 5 segundos, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o seu gostei, agora se inscreve aqui no canal, no Hi Gorgeous, no Pretend Play e também no Analyza Kids, que agora eu tenho um lugar pra gravar Analyza Kids, ai meu Deus. Olha esse detalhe. A gente já colocou um anjo aqui, hashtag anjo. Quem acompanha sabe que anjo é Ana e Josh, entendeu? É esse que tá filmando. Say hi to them. Vamos conhecer a nossa casa. Are you ready, babe? To show them? Go. 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 Oi, sejam bem-vindos à minha nova casa, a mansão dos sonhos na praia. Vem. Ai, que grandona. Muito lugar, muito espaço. E aqui eu acho que eu vou fazer o estúdio, então por isso que as luzes já estão aqui. Lembrando que eu acabei de me mudar e vai ter vídeo da mudança com tudo pra vocês, mas eu queria que esse vídeo aqui fosse o primeiro com um tour pra vocês, com algumas coisinhas já no lugar. Acabei de tirar tudo das caixas, a Ju do Orlando Home Organizer veio me ajudar, o pessoal da Confiança Moving que fez a minha mudança. Mas eu vou mostrar tudo ainda pra vocês. Agora bora pro tour. Eu vou começar pela cozinha. Essa aqui é a cozinha, ó, toda branquinha. Eu quero colocar uma mesa aqui. Ainda não tem nem lugar de botar o lixo, nem nada, mas já tem um quadro aqui pra escrever coisas. A geladeira eu já botei em todos os meus imãs. Tem a minha mamãe, tem a Xeris, o meu irmão, a Lala. Tem os avós do Josh. Tem a bela bonita. A bela bonita tá aqui também. Olha ela. Tem mais bela bonita aqui. Tem amigos. Tem a pequenininha. Olha a pequenininha. A ninha. A ninha. Tem eu e o Josh. Olha que lindos aqui que a gente tirou também. Eu amo muito essa. E aí essa parte aqui. Eu não gosto desse micro-ondas de jeito nenhum. Então a gente vai trocar esse micro-ondas por algum outro. Gosto muito desse fogão, assim, que não tem foguinho, sabe? Que só esquenta pra parte de cima aqui. Eu gosto muito de coisas bonitas. Aí já tem coisas já nos armários. Tem lava-louça. Tem muita coisa. Olha o trato. Vou mostrar pra vocês. Tratos de plástico. Mas a gente tem copos. Olha. Esse aqui foi a mãe da Josh que me deu. Ela faz esses copos. O arroba dela é gilicop. Vou deixar aqui pra vocês. Encherem o saco dela pra ela vender online também. Que eu tô falando muito com ela. Tem localidade desses aqui, ó. Tá vendo? A gente tem esse aqui também. Foi ela que fez. A gente tem copos e garrafas. Oh, that's mine. Eu comprei esse aqui no Walmart. Custou 1,40. E é de sereia. Eu achei muito lindo. Tô comprando tudo de novo pra cozinha. Não tem nada. Tcharam. Essa aqui é a parte do café da manhã. E aí eu comprei esse espremedor de laranja aqui também. E tem um liquidificadorzinho. Baby, sei. Liquidificador. Liquidificador. Vou pro próximo. Aqui é a dispensa. Comida. Comida a gente tem. Agora eu vou mostrar pra vocês o lado de lar da casa. Aqui temos armários. E eu dei esse pedaço pro Josh. Então, desse seis closet. Eu não assisti muito, não. E esse pedaço também é do Josh. Como vocês veem, está bagunçado, né, baby? Aqui temos um banheiro. E temos bath bombs. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Que aqui tem banheira. E umas de tataruguinha. Tagarulo. Então, esse é o banheiro do corredor que todo mundo usa. Próximo é o office. Que tá muito lindo. O office é o escritório. Então, essa aqui é a parte do Josh. Show them your space, baby. Tell them what you do. Tell them you're gamer. Okay. This is where all the magic happens. Got him. Ele é game. Ele joga muito. What do you play? Tell them. What's the name so they can download? I play mostly Call of Duty. Call of Duty. And CSGO, Valorant, Realm Royale, Fortnite, occasionally. And you stream. I have a channel. Josh England Official. It's like my Instagram. And that's why you have a green screen behind you. because you do streamings. Yeah, so I can like look. Ele faz live. Oh, essa aí é a mesa dele. You like the office? You like the space? Yeah, yeah. This is like, this is my space. Like, this is my designated area. You know, Hannah's got colorful things everywhere else, so... I mean, look at what I'm wearing. That was your choice. It wasn't me. I didn't ask. Okay. Two? Do que? Agora, eu vou mostrar pra vocês a minha mesa. Mas antes, esse espaço aqui, a gente fez pra gravação de vídeo. Então, aqui tem várias coisas que eu vou gravar ainda pra vocês. Coisas que eu tenho que fazer. Calendário, e-mails que eu tenho que enviar. Ou seja, coisas de trabalho. E esse cantinho aqui, eu separei pra vocês também. Porque é o meu cantinho unicórnio. Então, a gente tem que dar um nome pra esse unicórnio que a gente não deu ainda. We need a name for this one We need a name for this one too E aqui Tem todas as cartinhas que vocês me mandam Essas daqui eu não li ainda E tem essas daqui que eu já li todas E essa aqui é minha carta postal Se vocês quiserem mandar cartinha, tia Pint, que essa é a hora E eu guardo todas as cartinhas Com muito carinho, que eu amo muito Eu tenho que ler essas aqui, mas eu quero fazer um quadro com vocês No Instagram, se você não me segue ainda Para ler as cartinhas junto com vocês Combinado? O armário do escritório Que tem um monte de props, que significa que são coisas que eu uso para gravar Olha quem está aqui, quem conhece Ana, Isaac, e aí tem todas as fantasias As minhas bonecas Está tudo organizadinho Agora eu vou mostrar para vocês o meu cantinho do escritório O Josh pendurou isso aqui, a gente gravou Vou mostrar para vocês Isso aqui foi fã que me deu também E esse aqui é o meu cantinho Eu uso óculos, entendeu? Vai ficar bem profissional Eu uso óculos realmente porque eu preciso, tem grau mesmo, de verdade Para vocês que não sabiam Esse aqui é o meu cantinho Ó, esse aqui Eu ganhei de um fã e eu adoro Eu fico ouvindo música com ele E trabalhando Tem muitos unicórdias na minha mesa Olha essa bonequinha Sou eu Essa bonequinha é do ebook online Aqui tem o meu livrão Que está aqui embaixo na descrição Primeiro link para você comprar Está em todas as bancas e livrarias do Brasil já E está vindo ainda online Quando você entra no link aqui embaixo Você pode comprar meu livrão ainda com popsocket Caneta de unicórnio Aqui está adesiva de unicórnio E a almofadinha de você descansar o seu pulso Assim ó Caindo do escritório Agora eu vou mostrar para vocês O outro lado da casa E essa parte aqui Eu quero fazer um closet Um armário gigante para mim Mas primeiro Olha isso Olha vocês Um milhão 100 mil Foi a minha primeira placa Muito amada Muito esperada E a de 100 mil Do Analyzer Kids A gente está quase conseguindo Um milhão Do Analyzer Kids E aí vem aqui do lado Ó Tinha esse espaço aqui Que tem essas luzes maravilhosas Eu amo, amo Skylight Acho muito legal E aí Aqui são as minhas roupas As minhas coisas Ainda está em caixa Como vocês podem ver Eu sou uma centopeia Então eu tenho muitos sapatos Eu quero mostrar para vocês Coisa por coisa Quando eu estiver no processo Fazendo o closet Comenta aí se vocês acham Que eu devo fazer um closet gigante Daqueles de sonhos Nessa partezinha aqui E mostrar tudo para vocês Comenta aí embaixo agora, tá? Esses aqui são presentes de vocês também E aqui tem a minha câmera A lota história aqui Muita história Essa câmera aqui Filma muitos vídeos para vocês Mas ela caiu no lago Quem lembra aquele vídeo? Então agora ela fica Só que não ficando Que ela não funciona mais A câmera caiu no lago Junto com a gente Passou o Manity Aqui embaixo da gente Virou o bote inteiro A gente caiu Ah, com isso que eu estou Tando molhada A câmera perdeu Bora para o meu quarto Agora chegou a hora Escrita no meu quarto Será que eu mostro para vocês? Será que eu deixo Para o próximo vídeo? Vou mostrar agora Mas só se você Deixa o seu gostei Em 5, 4, 6, 2, 1 Deixa o seu gostei Se inscreve aqui no High Goldist No Portanto Play E também no Analyze a Kids E bora conhecer meu quarto Vem Cama TV Tapete E cômodas Que era o que eu já tinha Na casa do meu irmão Mas eu não tinha cama não Até porque Essa cama aqui É daquelas infláveis Sabe? Só que é de dois andares Mas é inflável ainda Então não tem colchão ainda Não tem cabeceira de cama Não tem cama Essas cômodas aqui Eu já tinha na casa do meu irmão Mas eu não sei Se eu vou querer elas aqui Ainda não Porque eu queria muito fazer Uma mesona aqui De maquiagem Daquelas que tem Lucinhas de cinema De estilo aqui Entendeu? Em outro vídeo Eu mostro para vocês Exatamente Como está o meu quarto Como que ficou o meu closet Aqui no quarto Que eu tenho um outro closet Aqui no quarto Em detalhes Senão esse vídeo vai ficar Muito grande Antes de ir para o banheiro Olha o que o Josh fez Eu filmei isso para vocês Olha que lindo Como é que a Anna Vai pegar as orelhas Quando ela quiser usar Eu tenho todas as minhas Orelhinhas de Minnie Porque eu sou viciada Toda vez que eu vou no parque Eu compro uma Vou mostrar para vocês Bem rapidinho Mas eu vou fazer um outro vídeo Combinado Organizado por cor Pela Juju Do Orlando Home Organizer Another video E já deixa o seu gostei Se você quer ver esse vídeo Do meu closet Banheiro Maquiagem Aqui tem um espelhinho Com coisinhas Aqui tem produtos Para passar no rosto Porque eu sou dessas Que vai dormir Com o rosto cheio de creme Aqui tem mais maquiagens E mais coisas Aqui tem um armário Com mais maquiagens E aqui é a parte Onde a gente toma banho Então tem o espelhinho Eu gosto muito Que é de chuveirinho E não é de banheira A gente tem a banheira Do outro lado Para fazer vídeo Para vocês Agora chegou a hora Da área E do lado de fora Tem dois sofás aqui O motivo deles estarem aqui É que eu vou estofar eles Com cores diferentes Eu acho que amarelo Ou rosa Ou azul Bem chamativo Eu vou pintar a casa também Então vocês têm que acompanhar Essas séries de vídeo Da nova munição dos sonhos 2 Da minha casinha linda De praia Porque vai ter reforma E muitos vídeos Para vocês E agora vamos ver a piscina E o lago Tem aligatores Nesse lugar? Sim, tem aligatores Uh oh Eu mudei para outro lugar Que é na praia Mas que também tem jacaré No lago E o lago fica atrás da minha casa Legal, né? Uhum Ok, vamos para o pão Ok, vamos para o pão Mas antes Eu preciso dizer O que vamos pegar Em alguns meses Ok Então em alguns meses Nós vamos pegar um pão Vai chegar um cachorrinho Um gatinho Um porquinho Vai ter tudo aqui Nessa casa Agora vamos para a piscina Hora da piscina Piscina, piscina Ai meu Deus Como eu amo piscina E essa aqui é muito grandona Comenta aí quais vídeos de piscina Que vocês querem ver Deixe seu gostei Se você gostou de conhecer A nova mansão dos sonhos Na praia A minha nova casinha Em 5, 4, 10, 2, 1 Deixou seu gostei Agora se inscreve aqui no canal No Hi Gorgeous Para você não perder Nenhuma série Nenhuma série Para você não perder Nenhum vídeo Eu quero filmar tudo para vocês Tem que mostrar a praia Ai meu Deus Cachorrinho novo Eu sei que vocês estão ansiosos Para saber mais notícias Sobre a Bela Monita Não, eu não esqueci desse assunto Eu vou sim vir aqui Conversar com vocês sobre isso Mas a gente precisa de mais tempo Mais calma E mais notícias Antes de eu vir aqui Conversar com vocês, tá? Primeiro link aqui embaixo Na descrição É do meu livrão Então corre Porque se você comprar online Você tem o PopSocket Mas tem também Todas as livrarias E bancas do Brasil E se você comprar Ou não comprar Se você ver na banca Tira uma foto E me marca lá no Instagram Que é arrobaanalyzer Para eu ver e repostar vocês Um beijão para vocês E até o próximo vídeo Eu estou muito animada Eu quero fazer não Vou ter muita coisa para vocês Tchau Uuuu Tchau 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 Tchau